Olá estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas. Neste vídeo vamos falar então sobre a agropecuária brasileira focando na questão dos produtos agrícolas, ok? Vamos então quais são os principais produtos agrícolas brasileiros. Muito bem, então vamos refletir antes sobre o seguinte, vocês sabem quais são os principais produtos agrícolas do Brasil? Por exemplo, sabe por exemplo a importância da soja para o nosso país ou por exemplo a questão da cana-de-açúcar? Então aqui temos um ranking dos principais produtos que o Brasil produz quanto à participação. Olha só, a soja está em primeiro lugar com 37% de tudo que é produzido em questão de produtos agrícolas, seguido pela cana-de-açúcar que já foi o primeiro lugar no passado no nosso país, assim como também o milho que tem aí cerca de 11%, a cana-de-açúcar que é 15%, o café que também já foi o carro-chefe da produção brasileira, atualmente corresponde a 7% de tudo que é produzido no campo, algodão também 4%, mandioca e laranja correspondendo aí cada um com 3%, arroz, banana e fumo correspondendo cada um com 2% de toda a produção agrícola brasileira, seguido de outros que somados dão 14% da produção agrícola no nosso país, ok? Então o Brasil é um país que é o celeiro do mundo, né? Ele alimenta muitos países, né? Nós produzimos 4 vezes, por exemplo, mais comidas do que podemos comer. Claro, sabemos que essa comida é mal distribuída, né? No nosso país e infelizmente, né? Há situações em que pessoas passam necessidades como a fome, né? Muito bem. Então aqui vamos ver, então, olha só, a cana-de-açúcar, né? Ela, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar, também exporta uma boa parte desse produto na forma de açúcar e também etanol. E os principais estados produtores são, né? Temos aí, ó, São Paulo, que corresponde a 55% de tudo que é produzido em açúcar no nosso país, ou derivados da cana-de-açúcar, né? O Mato Grosso do Sul, o Estado de Goiás, o Mato Grosso, o Paraná, o Mato Grosso aqui, no caso, né? São Paulo, Minas Gerais, o Paraná e o Rio Grande do Sul também corresponde aí cada um com a sua porcentagem aí, tá bom? Muito bem. Então a produção de cana-de-açúcar é voltada tanto para a produção do açúcar, que a gente conhece aí para adoçar os alimentos, como também para a produção de etanol e um combustível e assim por diante, assim como também o álcool em gel, né? Que a gente conhece aí, o álcool medicinal, tá bom? Vamos lá. Usado na medicina. A soja também é muito importante, né? Que tem o grão de soja na economia do Brasil. Atualmente é o carro-chefe da produção agrícola brasileira. Então a soja corresponde ao Estado do Mato Grosso em primeiro lugar, o Paraná que já estava em primeiro lugar há pouco tempo atrás, passou então para o segundo lugar, o Rio Grande do Sul também e seguido aí por, por exemplo, Mato Grosso do Sul, o Estado de Goiás, Minas Gerais, a Bahia e um pouco também no Estado de São Paulo, tá bom? E assim por diante. Muito bem. Então a soja, né? Tem muitos derivados da soja, desde produção de alimentos, como por exemplo a produção de bebidas à base de soja, como também o farelo de soja que é usado para a alimentação do gado e depois o ser humano come a carne desses animais, como o gado, os suínos e assim por diante, as aves, tá bom? Muito bem. Também usado para biodiesel, né? A soja também, produção de combustíveis também. Muito bem. E o milho, basicamente a mesma coisa. O milho é produzido principalmente no Estado do Mato Grosso, no Estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, também no Rio Grande do Sul, além de outros estados em menor quantidade. Consequentemente, então, o milho é um grande produto que o Brasil tanto consome muito, como também exporta, tá bom? Atualmente vem exportando aí em grande quantidade. O algodão, sabemos que o algodão também é importante, principalmente no Estado do Mato Grosso, Bahia, Maranhão, todos esses estados aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais. Então, tanto para a produção de tecidos, né? Tanto roupas de cama, roupas que a gente veste aí, como também para, como ele é uma oleaginosa, né? A sua semente é usada também para a produção de biodiesel, assim como também alimentação animal, tá bom? Muito bem. E finalizando aqui com o café. O café que já foi o maior produto de exportação do Brasil. Brasil é produzido principalmente aqui, ó, no sul de Minas Gerais, no oeste de Espírito Santo, São Paulo, um pouco aí em Rondônia e na Bahia também e norte do estado do Paraná, ok? Ainda tem a sua presença aí, tanto na forma da espécie arábica, como também na espécie conilon, ok? Muito bem. Então, nesse importante vídeo, falamos sobre os principais produtos agrícolas do Brasil e o Brasil é um país aí que é um exportador de alimentos para o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri